Oi, Jusce Mara. Oi, Roseto. Oi, Ani. Olá, olá. Muito legal o trabalho de vocês, viu? Comecei a ler ontem. É, está um pouco incompleto, mas, enfim, a gente vai dialogando, né? Muito legal. Tudo bem, Jusce Mara. Oi, querida. Tudo bom? Tudo certo. Você acompanhou, Jusce Mara, a reunião hoje com a Faskem? Não consegui acompanhar a reunião. Eu entrei só um pedaço, porque eu estava numa outra reunião de manhã, eu dei uma fugida, entrei ali um pouco, né? O que eu sei é que eles não responderam nada objetivamente, né? E aí a gente tem aquele pedido do Sgarbosa de explicação, que eles têm um prazo para isso, e um pouco se definiu, assim, o Semar vai aguardar? Essa semana. E, se não chegar nada, a gente judicializa. Sim, sim. Ela ficou de... Como é que é o nome da presidenta? A Vera. A Vera. A Vera Ponzo. Ela ficou de me mandar os documentos, que ela disse que recebeu uma orientação do Palácio do Planalto, que os recursos eram para ser aplicados só para os imigrantes que estavam na interiorização, ou seja, só para os venezuelanos. Isso é ridículo, porque são só 300. É o número menor de... É os venezuelanos e os uruguaios. Eu nem olhei, mas ela ficou de me mandar essa orientação que eles receberam do Planalto. Então, isso é totalmente legal e inconstitucional, porque não... Não faz sentido. É para imigrantes, não depende da nacionalidade. Meninas, oi, Reginete. Oi, estou entrando. Ai, depois de todo... Oi, Manu. Oi, gurias. Oi, Ângela. Oi, de semana. Oi, oi, oi. Oi, Manu. Fiquei perdida aqui. Tem um tilt aqui no meu. Ângela, que é bom, gente. Eu estava, Ângela, a gente já tinha te visto. Eu consegui entrar agora, na verdade. A Ângela está escondida nessa boenda. Ah, tu viu? Ela e a Cuca, e a Luciana, então... Estou vendo aqui, estou vendo a Cuca, estou vendo que o Latino entrou com a personalidade da FAB, estou vendo que o Olibone entrou com o PC, que deve ser o Cuca. Oi, Manu, tudo bem? Eu tentei até entrar pelo computador e não consegui, gurias. Eu vou... Eu também não consegui, Ângela. Eu não consegui entrar pelo computador. Eu não sei o que que... Estou pelo celular também. Dá um problema ali na hora. Não abre o microfone, não sei o que é. É, está bem... O meu nem baixou aqui. Pode ser. Lu, agora que eu vi que é tu, Lu. Oi, agora eu estou. Eu estou. Eu não nasci para o inverno. Ana Carolina, já está ao vivo na página? Tu avisa as pessoas, você já está ao vivo? Não, Ana, ainda não. Falando, se abraçando, se querendo, já está todo mundo vendo. Já está ao vivo, Ana. Já está ao vivo na internet, para todos os dias. Já está. Já está. Tem umas pessoas que eu sei que não estou conseguindo entrar. Que bom, pessoal, que já está ao vivo, você sabia? Eu vi agora aqui uma notificação. Muito bem, Luciane Cucu. Ai, tem bastante gente conectada, tem bastante. Não, gente, não está ao vivo. Eu gostei de ver que o look preferido, de Luciane Cucu, cuca, aboné e picoloto... É o do Rosseto, então. Eu ainda faço de conta que me arrumo para vocês, ó. Todo mundo, assim, em casa com o Partenol. Ah, mas o teu cabelo está muito bonito, Ana? O do Rosseto está ao vivo, sim, Ana. Eu estou vendo aqui, tem 300 pessoas online assistindo a gente. Para mim, não sabe. Pela página dele foi compartilhada e está. A gente está ao vivo. Oi, Antônio. Seu Antônio, o senhor também. Que bom lhe ver. Bom, bom. E aonde que a gente vê isso? Eu estou aqui checando tudo, gente, mas cumprimentem as pessoas. Por via das dúvidas, falem. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Manoela e Rosseto, no Partenol. Boa noite, boa noite. Boa noite, Retinete. Olha, a gente está... Boa noite, Matos. Eu vou sair, vamos entrar de novo. Bom, Ana, eu sugiro que como a gente está entrando automaticamente ao vivo no horário, a gente comece a atividade no horário, porque senão... Oi, Volney, olha que linda que está a tua pequena. Lindos, boa noite, Volney. O Nelson Cúnico não sossega. Viu, Ana? Tu me escuta, Ana Carolis? Escuto, estou ouvindo. Está sendo discreta, porque você sabia desde o início que estava ao vivo, né? Não, olha, não era para estar. Mas como está ao vivo, eu acho que a melhor sugestão é que as pessoas que vão coordenar comecem, entende? Sim, claro. Acompanhando. Nelson, fazia horas que eu não te via, Nelson. Está mateando essa hora? Tudo bom, tudo bom, Manu? Está bem? Tudo bem. Tem várias pessoas dizendo que não estão conseguindo entrar aqui para mim, no ar. Elas vão entrando agora, vai. Tá. 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 Gente, vamos começando, então. Então, a gente pode começar, Angela, pode ser? Pode, pode começar, Michelle. Comecei? Está desligado. Vou pedir para todo mundo ficar comigo, está desligado, para a gente conseguir ouvir bem quem está falando, tá bem? Pode começar. Então, boa noite, companheiras, companheiros e camaradas, né? Boa noite à camarada Angela, é comunal, que junto comigo vai fazer a sessão aí dessa plenária. Eu não estou conseguindo entender, não sei se vocês estão me ouvindo. Está muito ruim o som. Eu queria que todo mundo chegue a falar se o microfone está fechado para começar. Esse é o local que a Michelle está. A Michelle tem que se adequar no local. Você fechou o microfone, Michelle? Melhorou agora, gente? Melhorou. Ah, que bom. Desculpem. Eu tinha preparado para iniciar tranquilamente, mas, no fim, o microfone sempre nos prega de surpresa. Então, tá. Boa noite, companheiras, companheiros e camaradas. Boa noite, camarada Angela Comunal, que junto comigo vai fazer essa mediação da plenária. Boa noite a Manu e o Rosseto, nossos pré-candidatos aí para retomar a dignidade da nossa população em Porto Alegre. Agradecemos, desde já, a presença de todos e todas que estão aqui, que estão nos ouvindo. Para quem não me conhece, então, eu sou a Michelle Sandri. Eu sou presidenta da Zonal 113 do Partido dos Trabalhadores e somo aqui, então, a esse momento muito importante aí de troca, né, que a gente vai fazer, porque a gente tem muitas lideranças aqui na região, numa atuação bem expressiva nas comunidades, né? Então, desde já, saudamos o formato aí também dessa atividade, também disse que a gente está aí nesse período de pós-pandemia, aliás, de pandemia, eu adorarei pós-pós-pandemia já, mas de pandemia, né, do coronavírus, quando a gente não pode estar presencialmente juntos, né, mas nós, como bons militantes que somos, não fugimos da nossa responsabilidade aí quanto às questões caras para a cidade e para a nossa região. Então, quero passar para a Ângela também, para dar um alô e depois, na sequência, para a saudação do Roseto e da Manoel. Bom, boa noite, né, camaradas, companheiros, né, boa noite. Vamos tentar fazer uma reunião importante na nossa região, acho que durante o dia de ontem e hoje a gente começou a convocar aí as pessoas, que maravilha, a gente está fazendo isso, né, então é importante... Estão conseguindo ouvir? Sim, sim. Eu acho que é importante... Tá, obrigada. Importante essa reunião para a gente poder estar ouvindo, né, nossas lideranças, a gente convidou bastante lideranças, assim, para a gente estar ouvindo e poder estar propondo, questionando, né, essa nossa proposta, né, de adequação aí, de provavelmente... Eu estou nervosa. Desculpa, mas eu estou nervosa. Queria agradecer muito, assim, as pessoas que se colocaram, né, percebi que tem muitas pessoas que a gente convidou, que estão em online, que estão nos ouvindo, né, a gente deu uma conversada, essa reunião, no sábado, né, para dar uma organizada, combinamos algumas falas, acho que, importantes para a região, né, de alguns setores também. Eu, me apresentar, então, antes da comunal, eu moro no Morro da Cruz, bem na parte alta do Morro da Cruz, tá, é numa área ocupada, enquanto, quando tinha o governo popular, a gente estava tentando negociar, então, essa ocupação, tentar a realização, isso tudo parou por o tempo, né, então, a gente provavelmente vai ter fala sobre isso, né, nessa reunião, e vamos aí, chamando inscrições aí, e falar sobre a nossa realidade, um diagnóstico, na verdade, da nossa grande Partenon, né, nós temos vários núcleos do Partenon, uns diferentes do outro, cada um com a sua realidade, e eu acho que é importante a gente ouvir essas falas, né, e eu vi que tem vários companheiros e camaradas que são desses locais, que vão trazer essa realidade para nós hoje. Obrigada. Eu queria, então, já, de imediato, avisar todos e todas para as inscrições que estão pelo chat, só colocar ali que a nossa turma vai colhendo os nomes ali que forem se inscrevendo. Pedi, então, para você fazer uma saudação inicial. Então, gente, boa noite para todos vocês. Eu confesso, eu não consigo enxergar todos e todas que estão conosco, mas é uma alegria enorme nos encontrarmos com o Partenon, saudar companheiras, lideranças, a Ângela, a Michele, que vão coordenar essa atividade tão importante, Manuela, amiga, companheira e futura prefeita, de Porto Alegre, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, é uma alegria imensa compartilhar esse ato tão bonito, tão forte, de escutarmos o nosso povo, escutarmos as nossas lideranças, Partenon é um bairro enorme, os maiores bairros da nossa cidade, tem uma longa tradição de organização popular, de conquistas, gente muito boa que eu estou vendo aqui. Então, é isso mesmo, nós estamos escutando a cidade, nós estamos pensando a cidade que queremos, mais solidária, menos desigual, mais justa para todos e todas, independente do bairro, da rua, da vila que mora, escutando as pessoas, é pensar um programa de futuro, uma agenda de futuro dessa cidade, assim nós gostamos de preparar nossa campanha vitoriosa que queremos e assim nós vamos governar com participação popular, bairro a bairro. Então, eu quero dar um abraço a todos vocês, dizer que há poucos dias eu passei no Partenon com todos os cuidados, com o nosso companheiro Olibone e é impressionante, assim, viu, as falas de alguns moradores, poucos, por óbvio, que eu conversei, mas enfim, enxergar um pouco, Vila São José, Campo da Tuca, Morro da Cruz, quer dizer, o depoimento, tudo o que aconteceu, aconteceu há 16 anos atrás. O asfalto, o esgoto, a iluminação, o posto de saúde, a creche comunitária, a escola municipal, a polícia civil, a brigada militar quando eu estava no governo, que acabou agora a brigada militar. Então, essa ideia muito forte da organização, quero aqui homenagear as mulheres lutadoras, guerreiras. Viu, Manuela? Estive lá com a Carol, lá da Topo Gigi, com a mãe dela, dona Neucinda, uma coisa muito bonita, um esforço para manter uma creche comunitária com qualidade e, de novo, a ausência da escola infantil nas nossas comunidades. Seguramente nós vamos falar sobre isso aqui, que é um desafio enorme para a cidade que nós queremos. A turma lá da Copertuca, Angélica, eu vi o Antônio Matos aqui, na nossa cooperativa de recicladores, lá do Campo da Tuca, um esforço importante que nós vamos falar em investir. E também a dona Jaci, da Associação dos Moradores, lá do Morro da Cruz. Enfim, mulheres guerreiras, lutadoras, foi um prazer enorme e, ao mesmo tempo, enxergar os grandes desafios. Uma cidade abandonada, um povo desrespeitado. É impressionante a ausência de uma prefeitura, uma prefeitura no local, preparando, escutando, né? A nossa, com falta de água, esgoto a céu aberto, enfim. Uma comunidade desrespeitada, uma grande comunidade com o Partenon. Um abraço a todos vocês. Nós estamos muito animados com o que estamos fazendo, com a unidade que estamos construindo, com a unidade popular que estamos crescendo e queremos construir juntos uma grande vitória para o povo de Porto Alegre. E o Partenon vai ser, mais uma vez, decisivo, grande o Partenon, para que a gente mude essa cidade, que a Manuela seja a prefeita do povo de Porto Alegre, que a gente volte a investir nos nossos bairros, nos nossos serviços sociais e respeitar todos e todas. Essa é a cidade que nós queremos. Uma cidade sem violência, uma cidade da solidariedade, que respeite todo o seu povo. Então, um grande abraço. Sei que nós teremos aqui uma grande reunião, viu, gente? Um abraço a todos vocês. Tua fala dá uma grande energia para a gente, Roseto. A gente acredita muito que a gente pode fazer mais e melhor sempre, né? E agora está na hora, a cidade está pedindo isso. Queria pedir, então, para a nossa próxima prefeita de Porto Alegre fazer a sua saudação, Manuela D'Ávila. Obrigada, Michelle. Eu quero cumprimentar a tia, a Ângela, saudar todas as companheiras e os companheiros. Vejo vários amigos, né, Miguel? Eu fui passando a tela para o lado e tentando, né? A gente faz esse esforço de tentar imaginar que nós estamos juntos numa reunião como tantas as que estivemos no Partenon e outras regiões. A gente fica olhando vocês, tentando imaginar que estamos numa grande plenária, Olibone, como estivemos tantas vezes. Bom, gente, todas as segundas, vocês têm acompanhado alguns encontros desses, todas as segundas eu e o Miguel nos reunimos com alguma região da cidade, né? Qual é o nosso objetivo com esse encontro? O nosso objetivo é ouvir vocês que vivem na região para que a gente possa construir o nosso programa com o máximo de participação possível, né? Para que a gente possa desenhar, enxergar a pluralidade, a diversidade, a desigualdade que atravessa a nossa cidade a partir das mulheres e dos homens que vivem nessas regiões. Nós adotamos como método a construção do programa de forma radicalmente democrática. Então, nós estamos numa reunião e essa reunião ainda é transmitida virtualmente, assim como na quarta nós teremos a reunião temática, como temos todas as quartas. na próxima, sobre o tema da agroecologia, da agricultura familiar, da produção de alimentos na nossa cidade, mas nós tomamos a decisão de construir o programa dessa maneira, porque talvez um dos primeiros elementos que nós tenhamos certeza que deve nortear o próximo período para que Porto Alegre possa enfrentar as crises, né? A crise econômica, que é decorrente da crise sanitária, a crise na educação, que é decorrente desse período, né? Desse lapso temporal em que as escolas são suspensas, em que se tenta de maneira absolutamente desconectada da realidade, fazer com que as nossas crianças se conectem em computadores que não existem, em casas, inclusive, sem alimentação. Mas, para nós, a participação é a tônica da construção do programa, né? Nós sabemos que ouvir vocês, escutar vocês, conectar a cidade a partir de múltiplos olhares e garantir que a participação e a colaboração são elementos de governança, de escuta e de governança, para a gente é imprescindível. Então, essa reunião, como todas as segundas, eu e o Miguel falamos pouco, ouvimos bastante, tomamos nota, né, Miguel? E tentamos enxergar o Partenon a partir do olhar de quem vive, de quem caminha nas suas ruas, nas suas ruas muito desiguais, o Partenon é enorme, né? Tem desde regiões mais próximas à classe média, o Olibone está com o dedinho levantado, acho que ele está se inscrevendo ali. Não é, Olibone? Aqui eu estou ligada, é um monte de rostinho pequeno, mas eu continuo sabendo ser mesa, até virtual, viu, Olibone? Mas é muito desigual, né? O Partenon, que nós temos uma parte grande, uma parte expressiva, que é de classe média, nós temos também uma parte da população sem acesso à saúde básica, nós sabemos que a construção da UPA foi suspensa durante o governo, então, são vários olhares sobre o bairro, e são esses olhares que nós queremos receber de vocês na noite de hoje. Muito obrigada por participarem, por toparem o desafio de, no meio de um momento tão difícil como esse momento que o Brasil e Porto Alegre atravessam, tentar dedicar um pouquinho da nossa energia para pensar as alternativas. A nossa energia é toda consumida cotidianamente para ajudar o nosso povo a enfrentar o coronavírus, né? Nós ficamos, os nossos vereadores na Câmara, como garantir testagem, como garantir rastreamento, como garantir assistência social, mas a gente precisa, e estamos fazendo isso nessa noite, conciliar dois esforços. Ao mesmo tempo que lutamos pela vida das brasileiras, dos brasileiros, dos porto-alegrenses durante essa pandemia, nos damos o direito de, durante duas horas, tentarmos construir alternativas juntos, juntos, juntas, para a nossa cidade. Obrigada por terem topado esse desafio comigo e com o Miguel. Boa noite. E a gente está com a caneta em punho para tomar nota das contribuições de vocês. Era isso que eu ia falar. A gente, aqui, eu e a Ângela, estão preparadas também para ir anotando os pontos importantes que vocês vão trazendo, né? A gente, né? A região do Aper, do Parthenon, por exemplo, já compreende aqui, desde o bairro de Santo Antônio, até a agronomia, aqui, o lado esquerdo, especialmente da Avenida Ipiranga, né? A região, geralmente, tem uma boa performance aí das nossas candidaturas de esquerda, né? Como o Miguel já tinha falado. E aqui, a gente sempre vem reunindo muito com a militância das zonais aqui, 113 e 179, né? São todos os bairros que abrangem a região leste aqui. E muitas têm sido as preocupações, assim, e demandas, Manu e você. Alguns pontos de debate da região dizem respeito a transporte público, assistência social, saúde, cultura, regularização fundiária, desenvolvimento econômico, segurança, infraestrutura, enfim. É uma série deles, né? O pessoal, com certeza, vai trazer tudo isso nesse momento aqui. Então, já queria passar para a Ângela aqui, para a gente começar a chamar, então, as pessoas que vão fazer as primeiras falas, né? Eu vejo que no chat aqui o pessoal está se inscrevendo também. Então, eu pedi para a Ângela começar a chamar, então, o nosso pessoal para... Nós já estamos com 11 inscritos, né? Então, o nosso primeiro inscrito, né? É o Nelson Fúnico. Nelson, pode começar a tua fala. Tem que ligar o microfone, né? Estão me ouvindo? Sim. Boa noite a todos, Michele, Ângela. Boa noite à futura prefeita e o futuro vice-prefeito, Miguel Orceto. Boa noite a todos e a todas que estão conectados. Eu, na verdade, vou falar de dois temas aqui no Partenon, que eu considero sendo um dos mais importantes aqui, ao meu ver, né? Um deles é a questão da habitação. Contraditoriamente, aqui tem um problema gravíssimo de habitação. E contraditório porque nós construímos um dos maiores condomínios do Minha Casa Minha Vida aqui na região, passando Carrefour. Mas, em contrapartida a isso, nós temos, na verdade, atrás do próprio condomínio, uma grande ocupação, das maiores da cidade. Mais de 800 famílias hoje ocupam uma área que é uma área de preservação permanente, gravada no plano de setor. Então, ali teve uma ocupação, uma ocupação que é recente deste governo, iniciou no final do governo passado e nesse governo. E uma outra preocupação é o avanço das ocupações no morro. Todo o morro que envolve o morro, na verdade, é que o portão, desde aqui da Maria da Conceição até agronomia, nós temos o avanço muito grande de ocupações no morro. E, seguramente, nós temos mais de 1.500 a 2.000 famílias hoje precisando de habitação. Prometeram construir a segunda etapa do Minha Casa Minha Vida ali no condomínio, que hoje é construído, passando Carrefour. Não construíram. A Marília ficou, a Marília Fidel, que é do PTB aqui, ficou prometendo o tempo todo a segunda etapa. Escreveu um monte de gente, mentiu, criou uma falta de expectativa e não ocorreu uma construção de nenhuma casa até agora. Marquezan não entregou uma casa aqui na região, não entregou nada, não deu nenhuma solução com a construção da habitação e também não acompanhou as ocupações em nenhum lugar. Então, esse não é um tema específico aqui da região, mas é um tema muito importante aqui para a nossa região da cidade. A população pobre, a parte pobre, que é a maior parte da população, vive uma situação bastante difícil em termos de habitação. Então, é um tema quente, um tema muito importante. Considero que esse é um tema na cidade, que é importante, e aí eu acho, Manuela e Rosseto, que não tem uma outra saída se não criar um órgão para agilizar a questão da regularização fundiária na cidade de Porto Alegre. O DEMAB, para mim, já deu o que era para dar. Eu acho que nós temos que pensar em um órgão público que possa agilizar essa questão da regularização fundiária e habitação na cidade. É uma sugestão que estou levantando aqui para a gente poder debater nesse período aqui agora, preparatório e no programa de governo. E a segunda questão que está mais... que choca a todos aqui na região é o abandono. O abandono... Deu três minutos já, Nelson. Oi? Deu três minutos já, para concluir. Eu vou concluir, vou concluir. Então, aqui nós temos o abandono total. Em termos de infraestrutura, foram menos de 100 metros construídos de asfalto, de infraestrutura. Temos foco de lixo, ruas e vidas escuras, buracos em toda parte. Asfalto, que foi conquista do OAP, ele está praticamente desfeito, esgoto aberto, enfim, muitos problemas. Para concluir, concluindo, eu queria dizer o seguinte, Marquesan não gosta do povo pobre da cidade, não gosta dos bairros. E ele é incompetente. Acho que essa é uma caracterização que nós temos que marcar. Marquesan, ele é incompetente. Além de tudo, ele é incompetente na administração pública. Um abraço. Obrigado. Obrigada, Nelson. Queria aproveitar e chamar o companheiro Dilmaí para fazer a próxima fala e dizer que, desculpa, a gente não informou sobre o tempo de fala de cada um. É um tempo de três minutos, né? Então, é importante que a gente possa estar respeitando para que todos falem. Obrigada, Dilmaí. Tá bom. Eu quero, primeiramente, desejar uma boa noite para todos os participantes dessa nossa reunião. Cumprimentar também a camarada Manoela, o companheiro Rosseto, nossos pré-candidatos. E, com certeza, nós vamos fazer um esforço redobrado para elegê-los. A Manoela sabe, eu já coordenei a campanha dela para deputada aí na região do Partenon. E nós fomos bastante... Tivemos um sucesso muito grande com relação a isso. É claro que a região do Partenon, assim como toda a cidade de Porto Alegre, está abandonada por esse desgoverno do Marquesã. Tem a questão da regulação fundiária, a questão das ocupações irregulares nas encostas de morro, a questão de saúde, a falta de saneamento básico. Enfim, as diversas políticas públicas estão descaracterizadas e a região do Partenon se sente abandonada. Mas eu queria registrar e destacar, Manoela e Rosseto, um tema que, para mim, ele é muito importante, que é a questão da violência. A violência no bairro Partenon, na região do Partenon, ela está sendo assustadora. Ela só... Eu creio que só perde para a região do Rubem Berta. São muitos jovens, muitos jovens mesmo, são muitas mães trabalhadoras, chefes de família, sofrendo com o extermínio, um verdadeiro extermínio da juventude negra que acontece nas comunidades empobrecidas do bairro Partenon. Então, nós temos que ter um olhar humanista para a cidade. Você, Manoela, que é mãe, você sabe bem disso, qual a dor da mãe ao ver o seu filho não chegar a completar os 17, 18 anos. Então, para concluir, eu queria destacar esse ponto, sabendo, é claro, que tem outras políticas públicas que estão sendo descaracterizadas e desqualificadas nessa região do Partenon, mas a questão da violência ela é gritante, é gritante em todas as comunidades empobrecidas e não adianta a gente trabalhar a política de segurança com apenas com polícia nas comunidades, enfiando o pé na porta de famílias empobrecidas. Nós temos que trabalhar com a transversalidade, aí nós temos que trabalhar ações de educação, ações de assistência social, de cultura e de esporte. Esses são os eixos que eu acho que é importante para a gente nimilizar a questão da violência que acontece na região do Partenon. Uma boa luta para todos nós. Obrigada, Dilmaí. eu vi que já entrou aqui a Rafa, as berrãs, que é a nossa conselheira tutelar da micro 4 aqui do Partenon. Vamos ver se ela já está em condições de fazer a fala, né? Ela já está inscrita. Oi! Todos me ouvem? Sim, sim. Estamos ouvindo. Tem mais microfone aberto, eu acho, está me atrapalhando um pouquinho, mas sim. Bom, boa noite. Conselheira tutelar aqui da micro 4, que abrange o Partenon, São José, Morro da Cruz, Uca, e eu já havia falado em outros momentos da minha preocupação em relação à demanda de vagas aqui na nossa região. No começo do ano letivo, ainda antes da pandemia, nós tínhamos uma demanda bem extensa em relação a crianças que dos primeiros anos do ensino fundamental ali, primeiro, segundo e terceiro ano, que ainda estavam sem estar matriculadas na escola. Ou seja, não tinham paga garantida em nenhuma escola aqui da região. Principalmente a questão ali da... na Alavida, a gente tem uma demanda em relação à escola Marcírio e a... Travou para vocês também? Sim, travou. Cada vez que trava, faça o exercício com relação ao que é assistir aula nas nossas comunidades, né? se a gente programada estar conectado na internet tem problema, né, Rafa? A Rafa foi. Saiu. Oi? Voltou, Rafa. Saiu a internet. Voltou, voltou. Voltou? Ah, tá. Então, principalmente ali no Marcírio em função da... Por ter o turno integral, né, as famílias acabam procurando muita escola, tendo uma uma extensa ali lista de espera nessa escola, né? Então, assim, o que que eu queria trazer, assim, são demandas que chegam para nós, assim, é a questão da ampliação dessas... dessas vagas de turno integral, as vagas ali naquela região da Alameda, porque aí, quando as famílias conseguem uma vaga, geralmente estão em escolas ali na Pariço Borges ou em escolas no Morro da Cruz, onde essas crianças ali entre sete e nove anos têm que estar se deslocando a pé, porque não existe uma linha de ônibus que passa, né? Esse caminho, uma única linha de ônibus da Alameda para o Morro da Cruz, por exemplo, ou direto para a Pariço Borges. Então, essa é uma dificuldade que chega bastante ali para nós, né? Outra questão também que o pessoal tem falado até, inclusive, nós tivemos uma reunião agora nos últimos dias com a Secretaria de Educação, a nossa Comissão de Educação de Educação do Conselho Estelar, né? Foi falado, foi feita uma nota, foi entregue essa nota para a Secretaria de Educação e para representantes do Ministério Público, que muitas famílias não estão tendo acesso a esse ensino remoto proposto, né? Há uma cobrança, assim, em relação às próprias escolas, né? em relação a FICAI, que partia lá da SEDU, que agora fizeram um passinho atrás, né? Depois dessa reunião, mas existia uma cobrança muito grande em relação a FICAI, porque essas crianças, elas não compareciam, e aí, em seguida, chegava para nós a abrir a FICAI. Ah, mas só um pouquinho, abriu-se a FICAI, daquela criança, porque a criança não compareceu na aula, não esteve, não acessou a aula, mas a escola procurou saber quais seriam os motivos, né? Para aquela criança não estar acessando a aula, se ela tem condições de acessar. Então, assim, o que eu vejo é que muitas famílias não têm esse acesso e as crianças não sendo penalizadas de alguma forma, né? Porque acabam perdendo, assim, o conteúdo e eu acho que são esses pontos, assim, não quero me estender muito, mas aí, em relação à educação e à criança e adolescente, eu acho que são isso, acho que são esses os principais pontos. Obrigada, Rafa, obrigada. Nosso, a gente está com bastante inscrições, tá? Nós temos agora o companheiro Antônio Matos, tá? escrito e a gente já cola, a gente está com um probleminha que a gente já cola ali no chat as inscrições e o pessoal está acompanhando também. Pode ser? Matos? Antônio, acho que o Antônio caiu. o seu microfone está desligado, Antônio. Não? Mas o Antônio está ali, não sei. Ele está aqui, mas eu não consigo. Matos, nós não estamos te ouvindo. Está congelada a imagem dele. É, o seu Antônio está congelado. Desconjulou, continua mudo. Matos. Ah, ele está aí. Voltou. Oi? É tu, é tu Matos agora. Voltou. Estava muito bem aqui, eu me empolguei por querer melhorar e estava... E piorou. Empolgação é o vale. Não, tranquilo, estou tranquilo. Está bem aí? Está ouvindo? Super bem. Vai lá, Matos. Vamos lá. E aí, Roseto, nos visitou na sexta-feira? Vamos lá, Matos. Nosso galpão. Bem-vinda, Manu, Manuela, liderança da juventude, que nós devemos explorar bem. morar até o carisma e com a juventude. Bem-vindo, Manuela e Roseto. Nós estamos com uma boa presença. Eu sou o Antônio Matos, como representaram aí. Eu moro há mais de 60 anos no bairro. 62 anos. E como eu comecei minha militância já há bem mais de 40 anos, então conheço bem o bairro onde eu moro. eu não durmo nele. Eu vivencio o bairro. Nosso bairro, Manuela e Roseto, é um bairro cultural. Um bairro de, inicialmente, história de trabalhadores. Até 1950, 60, todos os trabalhadores negros. negros. Foi só a partir de determinado momento que deu um salto onde as comunidades, eu lembro que aqui na Tuca, todos os moradores eram negros. Depois de 83, 84, estou dizendo isso para conhecer o perfil. Depois de 83, 84, com a crise no campo, começou a aparecer os, eu chamo os imigrantes europeus. E assim foi indo. Conceição, Morro da Cruz. E o nosso, o perfil do nosso barco se construiu, então, de trabalhadores, operários, classe média, baixa, classe média, e principalmente de funcionários públicos. E tem de funcionário público aqui, não é fácil. A maioria dos trabalhadores que estão envolvidos com a reciclagem, com a coleta, tanto da Contravipa como da coleta, moram aqui no bairro. Moram aqui no bairro. Então, esse é o perfil. Alguém está com... Alguém está com... Está aberto aí. Oi, Antônio, liga até o microfone de novo. Por favor. Oi, abriu? Não sei por que caiu. Deu? Ok? Sim, pode falar. Pode ser. Eu me atraso. Com o livro, por favor. E eu, agora, voltando à nossa questão, agora, conjuntural, até o final do ano, eleição, aqui no nosso bairro tem... Eu chamo a atenção para uma questão que é a educação infantil, dizendo os atendimentos sociais, tanto na educação infantil que através das creches conveniões, acompanhadas, como no serviço social, na assistência social, da criança no contraturno escolar, do fundamental, até a juventude, ensino médio, e dos idosos. aqui na nossa associação, por exemplo, ela tem um CRAS, que não se chama de CRAS, se chama de SAF. Quando fala SAF, é porque é um CRAS conveniado. Nós temos 42 mil pessoas onde nós somos responsáveis, a nossa equipe, e a companheira Alessi, que é a coordenadora da assistência social aqui no campo da Tuca, e atende a essa quantidade, que não é todo o Partenon. Não é todo o Partenon. Pegar a 40%, mais ou menos, do Partenon, um pouquinho menos. Com pouco dinheiro, Rosseto e Manuela, com pouco dinheiro, a gente resolve uma pilha de coisa. E que tem bastante dinheiro federal aqui, né? Nós temos que estar ligados no Fundeb, que tem um PL lá, tendo, está correndo pauta lá no Congresso. Então, eu quero chamar a atenção para isso. Também é uma questão que nós tivemos há muitos anos, e o governo Fogaça cortou? Não era um ano que o governo Fogaça cortou? Por favor, entra aí. Ah, para encerrar, a questão das escolinhas de esportes, então é isso. E quero aproveitar encerrando, dizendo que eu participo do Fórum Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que nós fundamos lá em 1991, do Conselho, do Fórum, já foi um pouquinho depois, em 1993, e nós queremos agendar com o Tiago Rosseita e Manuela uma reunião com o Fórum, já conversei com a Carol, que tu conversou na sexta-feira com ela, amarramos, né? Ela deve estar nos escutando aqui. Uma reunião do Fórum e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Vai ser uma alegria, Antônio, vai ser uma alegria. A Eriane, que deve estar nos assistindo, já toma nota do seu contato e já marca. Que vai ser uma reunião não para o Porto Enoma, para todo o Porto Alegre. Claro, entendi. Para nós tratar desse assunto, é o maior fórum da sociedade civil. São mais de 400 entidades que, até o início da pandemia, reunia uma vez por mês no prédio 32 da PUC. Ok? Um abraço, uma boa reunião para todo mundo aí. Estou esperando para ver se a Vanessa Rosa fale. Estou louco para assistir ela. Parabéns, Antônio Matos. Que bom te ver lá na sexta, viu? Firme e forte. Está certo. Um abraço. Obrigada, Matos, pela contribuição bastante importante. Quero chamar aqui o vereador Comaceto, que se inscreveu. Está nos ouvindo? Estou ouvindo. Bem, meu, boa noite. Ângela, meu, boa noite, Michele. Cumprimentando vocês duas, aí, cumprimentando aqui a Reginete Abigail, ah, e o Olibone e o Babadiba, cumprimento todos os nossos candidatos e candidatas a vereadores que compõem aqui essa frente, essa chapa para retomarmos Porto Alegre. eu vou ser telegráfico aqui porque são muitos problemas que nós temos identificados para tão pouco tempo, mas o nosso somatório aqui é o que vale. para dizer que o Partenon é uma daquelas regiões clássicas aí que o tema da reforma urbana é uma prioridade estrutural. Agora, em pandemia, que nós estamos dizendo, fique em casa, mas aí, nesta comunidade, assim como toda periferia, tem milhares de famílias que não têm casa para ficar ou tem a subcasa. E eu cumprimento aqui o Paulo Soares do IAB, que está aqui, que já lançou a campanha aí para nós, nenhuma casa sem banheiro. Nós queremos dizer nenhuma casa sem banheiro e nenhuma família sem casa. E no Partenon e toda a região, nós temos imensas áreas públicas, federais, estaduais e municipais que não se aplicou o Estatuto da Cidade ainda com a concessão do uso especial do solo para o fim de moradia. Aqui na Conceição tem mais de mil famílias na área do NSS, que vai até lá em cima na João Pinto, lá perto da delegacia. Bom, em torno do Partenon, toda aquela região, aquela área é pública estadual. Nós temos ali onde que o Nelson Cúnico falou, o conjunto habitacional grande, acima tem uma área imensa do poder público municipal, da prefeitura. Bem, então acho que esse tema da regularização é um tema importante e central. Dito isso, Dilmaíl, o tema das crianças precisam ter, sim, acolhimento, precisam ter escola e tem o tema da cultura também. Para reafirmar para todos os ouvintes aqui, nós votamos, hoje nós ouvimos o Marquesã, que foi falar na Câmara e nós tiramos uma nota pública aqui em conjunto para repudiar a sua postura, que parece que nada está acontecendo. Ele pegou 37 milhões dinheiro da saúde e aplicou no quê? Na comunicação, pagando a RBS, pagando os grandes jornalistas para fazer a sua, vender as suas fake news da cidade de Porto Alegre, que está tudo bem, que está tudo maravilha e nós sabemos que não é isso. Dizendo isso, aqui, aí na região toda, portanto, nós apresentamos um decreto municipal, legislativo e aprovamos que determina que o prefeito suspenda aquele decreto dele que cortou, que suspendeu os contratos com todas as escolas infantis e com todas as entidades de assistente social. pessoal, foi difícil nós vencermos isso, portanto, nós temos que nos unificar com o Nico aí na base para exigir que todas as entidades, não só do Partenal, mas como de Porto Alegre, da educação infantil e da assistência social, recebam desde abril o que não foi pago, se restitua isso integralmente. Bom, dito isto, tanto para o Dilmaíro como a Margarete que está aqui, para nós temos um tema importante para nós da segurança e a proteção das nossas crianças da periferia é a descentralização da cultura. Aí nós temos vários blocos de carnaval aí no Partenal que fizemos esse ano um debate com o Marquesão. A primeira atitude do Marquesão quando assumiu foi cortar todos os recursos da cultura do carnaval. Bom, e este ano nós vereadores fizemos emenda impositiva para os blocos, aí não liberou um centavo para que essas comunidades façam as suas oficinas. Então, acho que a descentralização da cultura juntamente com o tema aí da nossa conselheira tutelar de proteção à criança e investimento público para o tema segurança é darmos e acolhermos essas famílias e essas crianças que ficam desamparadas aí nas diversas comunidades. Um grande abraço aos nossos companheiros e companheiras e principalmente aqui as nossas mulheres e dizer que as nossas chapas para vereadores ainda estamos precisando de mulheres. Michelle e Sandro nossa coordenadora aí da Zonal estamos precisando de mulheres para completar aí termos uma chapa forte. Um grande abraço muito obrigado. Aí Manu e Roseto claro o carinhoso abraço de sempre aqui e vamos em frente a partir do território de cada canto da cidade que nós vamos resgatar o que nós precisamos fazer que é retomar Porto Alegre. Um grande abraço. Parabéns pela batalha para vocês hoje na Câmara que foi intensa de denúncia. Obrigada. Obrigada, obrigada. O nosso líder Olibone e o nosso líder Adeli viu só quero só registrar aqui Olibone eu achei que ele fosse falar antes de mim até porque ele é do Partenon aí até merecia falar antes dizer o seguinte que o Olibone e o Adeli hoje enfrentaram o Marquesã sabe o Marquesã ficou meio desasado lá com essas intervenções mas os dois foram muito fortes ali nas cobranças e grande abraço. Obrigada obrigada com você. Nossa próxima escrita então é a ex-vereadora Margarete Moraes. Boa noite estão me ouvindo? Não? Sim, Marga Vamos, Marga A câmera está desligada Margarete, agora você desligou teu microfone a gente estava te ouvindo bem Margarete, você pode desligar teu microfone e tua câmera por favor Oi Estamos te ouvindo Então eu vou falar né Isto Isto Tá então em nome da Manuela e do Miguel Rosseto cumprimentar todas e todas mas também preciso citar o Antônio Matos e a Elice Matos que me fizeram conhecer o Partenon mais a fundo são duas grandes lideranças queria fazer assim uma fala que hoje existem no mundo duas mulheres de esquerda que são prefeitas devem existir mais mas essas digamos que são as mais conhecidas que é a da Kulau em Barcelona e agora foi reeleita a Anne Hidalgo e ser em Paris e nós queremos qual é o nosso desejo qual é a nossa pauta hoje eleger Manuela Dávila que vai ser prefeita de Porto Alegre que vai colocar Porto Alegre no mapa do mundo novamente junto com a Manuela nós temos o nosso querido vice-prefeito o companheiro Miguel Gosseto ela que foi vereadora não começou agora foi deputada estadual deputada federal e foi nossa candidata vice-presidenta da república o que seria com o Haddad e o Miguel também ele tem uma longa trajetória todos vocês conhecem já trabalhou com a Dilma com o Lula foi vice-governador e foi o nosso candidato a governador eu acho importante sempre pensar imaginem como seria a vida no Rio Grande do Sul e a vida em Porto Alegre se a gente tivesse elegido os nossos candidatos e como seria se a Manuela fosse a vice-presenta da república hoje o Miguel Gosseto governador eu acho que Porto Alegre assim chegou a hora depois de 16 anos nossos e 16 anos deles da população compreender e analisar como foram esses governos quais as diferenças Porto Alegre deve voltar a sua vocação inicial desde o tempo da legalidade quando encheram a Praça da Matriz com o Brizola e depois desses tempos revolucionários que colocou Porto Alegre no mundo que foi Colívio Duda Tachim João Verde esse barulho não é daqui não é daqui então o Partenor está colocando as suas demandas e é um bairro super politizado super mobilizado como disse o Antônio é um bairro cultural e ele conquistou nas suas reuniões do orçamento participativo estrutura saneamento básico educação creche cultura e agora tudo isso parece que se desmancha no ar não é apenas o governo do Marquesan são os governos do Fogaça do Portunate do Melo e agora a Padecal veio com o governo Marquesan então na descentralização da cultura só para lembrar que o ministro Gilberto Gil quando foi nomeado ministro da cultura no primeiro governo do Lula inaugurou os pontos de cultura do Estado na associação comunitária do Campo da Tuca então isso é um marco muito forte para essa história e a escola de samba imperadores do samba se apresentava lá e tem muitos blocos e muitas escolas tem a samba puro tem os filhos da Tandinha não vou citar todas então essa essa comunidade já tem noção pelo menos os mais velhos de como era e de como é hoje a ministra Tereza Campeiro ela foi almoçar na associação comunitária também do Campo da Tuca e ela disse que não queria falar que ela queria aprender ela queria aprender com a Lissi com a Eva Genesi com a Ângela com a Marilu com todas as pessoas que estavam lá então eu participei da última reunião preparatória e fiz uma proposta para a Michele que eu vou fazer para todos os presidentes das zonais de fazer uma reunião exclusiva sobre cultura para a gente ouvir também as demandas ouvir o sentimento como é que as pessoas estão pensando a cultura em um novo momento da nossa cidade depois eu vou combinar com a Michele esse dia e já acabo por aqui porque eu acho que é muito importante que as lideranças comunitárias consigam se expressar boa noite e vamos trabalhar juntos né gente obrigada querida Margarete Moraes quero chamar o próximo inscrito é o companheiro Babadiba Diamonjá e antes disso só dizer que na fala do companheiro a gente está encerrando as inscrições estamos com vários inscritos ali vamos seguir a ordem e Babadiba se tiver disponível aí só ligar o microfone por favor boa noite a todas e todos quero saudar aí a Michele a Ângela o nosso querido Miguel a nossa querida Manuela D'Ávila e os demais aí companheiros e companheiras que eu estou vendo aqui na tela diversas pessoas conhecidas militantes do nosso dia a dia que seguram no cabo da nossa espada Dilmair grande Dilmair Regilete Bispo nosso querido Olibone Comaceto enfim Antônio Matos acabou de falar aí o nosso guerreiro Antônio Matos aqui do Parthenon dizer que eu sou morador aqui da Vila São José desde sempre eu estou hoje com 57 anos a minha família toda é aqui o terreiro foi instalado aqui quando aqui ainda era um tambo de leite aqui nos altos da Vila São José no pé do Morro da Cruz no pé do Morro da Polícia também e desde sempre em contato com todas as dificuldades que as nossas comunidades enfrentam aqui eu gostaria de ressaltar aqui duas questões que são muito importantes primeiro a falta de creche aqui eu dirijo um terreiro hoje que tem em torno de 200 mulheres mulheres trabalhadoras né que tem muita dificuldade de colocar suas crianças em creches né creches e escolas né escolas primárias né porque bom para levar as crianças para as escolas precisa de condução a maioria não tem né a segunda questão é o saneamento básico né que eu quero também salientar eu moro aqui na margem do Arroio Moinho né e você não imagine a criação de rato aqui eu tenho duas despesas aqui no mês é a minha cesta básica e o custo que eu tenho com veneno de rato os ratos são maiores que o do cachorro que circulam aqui no Arroio Moinho que recebe todos os dejetos porque aqui na minha rua onde eu moro por exemplo eu moro abaixo quem visitou aqui o nosso terreiro sabe que o meu terreiro fica num buraco abaixo do limite da rua do nível da rua então todos os esgotos de toda essa o povo que mora na margem do Arroio Moinho eles desaguam no Arroio acabam desaguando no Arroio que antigamente era o local onde as nossas mais velhas nos banhavam onde elas também lavavam roupa então e hoje é depósito de lixo por mais que a comunidade se mobilize aí nós temos uma mobilização ali com a Betinha ali da Represa que tem um grupo de pessoas que estão fazendo a limpeza desse arroio porque é uma iniciativa dos moradores já que o poder público não está nem ali está lavando as mãos para essa questão aqui na nossa vila nós temos problemas aqui muito sério de falta de calçamento e também de problema de limpeza urbana os lixos tomando conta das ruas aqui é um reduto de negros e negras na questão da moradia por exemplo os apartamentos do Minha Casa Minha Vida houve uma canalização de apartamentos para os evangélicos o nosso povo era xingado dizendo que a prioridade era os evangélicos que o povo da Macumba era depois que os lugares os condomínios não eram espaço para o povo da Macumba isso a gente ouviu a gente ouviu a gente ouviu da boca dos moradores e também das lideranças que acabaram ali fazendo da intermediação da moradia um grande negócio para si ganhando dinheiro inclusive do nosso povo então a gente que está aqui na comunidade a gente vivencia tudo isso e está fazendo corpo a corpo o transporte público aqui na Vila São José gente é uma sacanagem uma grande sacanagem nós viramos refém aqui da Sudeste que coloca os ônibus na hora que bem entende em épocas de pandemia não está respeitando o distanciamento social os ônibus são em horários malucos que eles não respeitam o horário de trabalho de quem pode trabalhar às vezes não param na parada as pessoas tem que sair correndo lambar baixo para ver se consegue pegar o ônibus mais embaixo então os nossos problemas aqui por ausência de política pública para atender as necessidades básicas do nosso povo aqui são muito sérios minha gente aqui a Vila São José que é um reduto de negros e negras foi uma grande África também reduto de terreiros como eu já disse antes e aqui é o lugar onde ainda resiste a tribo a tribo carnavalesca os comanches a nossa cultura como disse há pouco tempo a nossa querida Margarete Moraes ali o Dilmaír já esteve muito aqui conosco não é Dilmaír se criou aqui um pouco na nossa na nossa região no nosso grande comanche aqui o tempo do sambão do comando do morro o tempo em que a cultura gerava renda gerava emprego aqui para o nosso povo o ano inteiro que o carnaval não era só nos dias de desfile gente então as nossas necessidades são muito eu quero agradecer aqui pelo espaço e dizer Miguel e Manuela o meu coração está muito confiante que nós vamos conseguir eleger o nosso projeto popular e vamos dar dignidade para essas famílias aqui da Vila São José e de toda a nossa Porto Alegre um grande abraço a vocês e com essa tropa de choque que nós vamos colocar na Câmara Municipal não é Reginete Bispo? vamos lá muito obrigado obrigado papadio bora obrigada papadio obrigada e lembrando que minha família morava na frente do terreiro que hoje morava ali na frente conheço bem ali o espaço vamos chamar agora para falar o vereador Olipone boa noite a todas e a todos de modo especial aí a nossas presidentes das zonais a Michele e a Cris e agora a Ângela aí ajudando a coordenar os trabalhos na mão das mulheres nossa querida futura prefeita de Porto Alegre se Deus quiser a Manuela nosso companheiro que o PT ofereceu a nossa dupla invencível aí com a Manuela do PT Miguel Rosseto grande camarada companheiro a todos os amigos e cidadãos que estão nos acompanhando grande abraço aí aos vereadores aos ex-vereadores como o caso da Margarete do Comaceto a minha saudação eu estava ouvindo atentamente e eu poderia dar aqui algumas opiniões partindo da defesa da democracia participativa porque o AP ele trouxe para nós um certo protagonismo de lutar porque pelo que ele quer se a dignidade para ele é conseguir uma vaga numa creche se a dignidade para outro cidadão é conseguir uma consulta num posto de saúde ou uma cirurgia cada um tem uma certa prioridade na sua demanda a democracia participativa ela trouxe para a região do Partenão como para toda a cidade principalmente na periferia algo que era protagonismo dos vereadores antes no passado e que até então essa democracia participativa transferiu-se para a comunidade por isso uma enorme participação ali na democracia participativa no OOP nós defendimos lá para a saúde e o posto de saúde da Vila Tal porque são 30 e poucas vilas nós defendimos a creche desde a época da creche Padre Ângelo enfim das outras creches que hoje se não me engano são duas ou três creches públicas demais são de um outro sistema que inclusive nós visitamos na sexta-feira com o nosso querido amigo Miguel a do Topo Gídio ali que é importante com mais de 200 crianças mas que se nós observarmos na grande maioria na educação infantil tem mais de 100 200 300 mães aguardando vaga é realmente uma demanda real que por incrível que pareça pela mãe que consegue um emprego ou algo semelhante não consegue de fato se efetivar porque prefere ainda ficar com as crianças porque o poder público não oferece essas vagas por um outro lado nós sabemos que com a democracia participativa vai se pautar esses assuntos nós percebemos que na saúde a atenção básica não tem cobertura 100% e por incrível que pareça essas ocupações como outras comunidades não estão sendo cobertas pelo programa de saúde da família que agora vai ser o programa saúde na hora pelo atual governo elas não conseguem suportar a demanda existente porque vieram depois né se nós pegarmos anos 4, 5, 6 anos pra cá não foi construída uma unidade de saúde bem antes até uma unidade de saúde da mesma forma que podemos dizer que o governo anterior que tinha 2 mil obras represadas do OOP que não fez o governo o governo Marquesan nem mesmo constituiu o OOP então não fez nenhuma obra então não tem como nós dizer que houve vamos dizer assim algo de novo nesta região da grande parte não por isso os problemas aumentaram né então na saúde eu posso dizer o seguinte nós temos que defender uma UPA isso foi um movimento criado na nossa época e essa UPA tinha já terreno liberado no governo Tarso Gênero ali ao lado da igreja São Jorge eu me lembro na época eu fui graças a Deus tive a alegria de ter sido deputado estadual no governo Tarso Gênero e nós continuamos por exemplo essa relação com o poder público municipal que na época era o governo José Fortunati ele além de ter dado ok nessa cedência de área ele não só deu ok como recebeu a primeira parte da UPA que até então nunca se viabilizou se nós pegarmos ali da Antônio de Carvalho né até a Barão do Amazonas pega o grande Partenão que pega do Santo Antônio até a Antônio de Carvalho qual é a emergência disponível que tem nós temos o próximo a Bom Jesus que tem um pronto atendimento e temos o próximo a Lomba do Pinheiro nós não temos nenhum pronto atendimento 24 horas aí dizem bom mas vocês tem a PUC a PUC se tu quiser ficar oito horas esperando ela não tem estrutura para ser e nem é pública para ser um pronto atendimento 24 horas ou uma UPA então acho como proposta chave desta região de alugar com ela é a dignidade para o atendimento médico que vem indicada atenção básica vai ter a contra referência nos pronto atendimentos mas a baixa hospitalar bom aí se contratualiza serviços quando não é pelo SUS pelos hospitais filantrópicos mas nós temos que aumentar muito é a oferta de serviços públicos que vem desde a atenção básica até uma UPA esse investimento é real é preciso é urgente que dialoga também eu tenho meu vereador concluindo por favor que dialoga também obrigado que dialoga também com essa questão da educação infantil vou dar um simples exemplo por exemplo na nossa gestão nós tínhamos um programa bota fora o bota fora era um programa coordenado pelo DMLU oportunizava as pessoas a botar descartar o que ele tinha um sofá velho uma alguma coisa em um determinado lugar e passava o DMLU recolhendo mas nem isso por isso nós vemos por exemplo no Riacho Piranga o sofá descendo o café de entulho descendo então tem muitas ideias boas que pode ser construído no nosso governo mas creio que a esperança vai ser reconstruída ou a partir da nova modelagem da democracia participativa creio que isso é chave para nós obrigada querido vereador Livoni bastante importante a questão da defesa da UPA e também um projeto bem simples esse do Bota Fora que a gente tem condições de retomar também só fazer uma referência muito rápida essa fala eu acho bem importante todas que são como a Noelle e eu que nós estamos fazendo remete a democracia participativa uma cidade uma cidade vítima dessa crise econômica da pandemia uma cidade com maiores dificuldades no futuro nós temos que pensar essa Porto Alegre e reorganizar os sistemas de proteção social da nossa todos eles da assistência social da educação infantil da saúde mas é um tema é só uma referência que nós temos trabalhado muito de muita atenção que é a escola infantil esse é um tema recorrente é um direito das crianças de todas elas é uma possibilidade que as mulheres especialmente possam trabalhar e é um grande espaço para a geração de emprego no bairro e na vila nessas escolas que nós vamos por exemplo na Topodit são 200 crianças mais de 30 profissionais na sua imensa maioria mulheres da vila e da comunidade uma cidade que precisa de mais emprego de mais trabalho uma cidade que precisa acolher as suas querências e garantir os direitos vai ter que enxergar na ampliação das vagas para a escola infantil me parece um ponto central para uma cidade com mais igualdade de direitos às crianças é uma referência só importante dessa nossa reflexão e que tem sido um ponto central aqui para nós na preparação do governo maravilha eu queria chamar agora acompanhando a Reginete Bispo boa noite para todas para todos desculpa Reginete só para avisar eu sou a próxima inscrita mas não vou poder aguardar porque eu estou saindo agora para uma reunião da FASC Jussemara você quer falar antes de mim ou cedo que eu tenho meu espaço está sem microfone Jussemara querida desculpa então vou vou trocar com a Reginete porque eu tenho uma outra reunião da FASC na verdade eu me inscrevi muito pela fala do Nelson e eu gostaria de dizer que eu acho que o que a gente precisa é ressignificar o DEMAB e não acabar com ele porque esse governo do Marquesã esvaziou tanto o DEMAB quanto o DEMAI quanto a FASC e isso resulta nessas não políticas que a gente vê aí então o que a gente precisa é uma ressignificação desse órgão tão importante e tão fundamental talvez junto com a procuradoria do município fazer uma força tarefa da regularização fundiária queria também dizer dessa questão do vazio de atendimento que foi referida por vários companheiros o Antônio a Ângela que sabe muito bem como é isso também isso é fruto também desse esvaziamento que o Marquesã fez dentro da política da assistência social na cidade ele precarizou não só a FASC mas também as entidades que atendem a rede sócio-assistencial da cidade criou vazio de atendimentos em função dessa opção dessa escolha que ele fez e com isso a gente perdeu as crianças para os traficantes porque ele acabou com o contraturno ele esvaziou o SCFV o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos que tinha aí todo um trabalho não só com a criança mas também com as famílias que essas crianças eram atendidas precarizou a educação infantil não dando o pagamento para as entidades retendo esses recursos e por último aproveitando que aqui a gente está com bastante lideranças e tem vários vereadores eu queria muito chamar atenção para o uso político que ele está fazendo da distribuição das cestas básicas desse famoso cartão que foi aprovado recentemente na Câmara que ele tirou da rede essa distribuição e levou para os CRIPs e está fazendo com que os articuladores e para quem tem vinculação com a FASC conhece bem essa figura que é uma figura criada pelo Kevin Krieger lá no reordenamento da FASC e que está distribuída em toda a cidade são dez são dez trabalhadores aí CCs e que teriam a denúncia que nos chega é que esses CCs estariam fazendo o cadastramento dessas pessoas nos CRIPs e eles fariam essa distribuição das cestas e dos cartões então pediria para que os companheiros todos ficassem muito atentos a isso e vigilantes e que nos procurem eu sou a conselheira do CEMAS do Conselho Municipal da Assistência Social e que está vigilante nesse sentido e pedimos que então qualquer denúncia ou qualquer coisa para além dos vereadores que façam também através do CEMAS Reginete querida muito obrigada infelizmente eu tenho que sair porque a gente tem uma reunião da FASC agora um abraço Obrigada Juscemara nossa conselheira do CEMAS também fui conselheira por dois mandatos representando a UAMPA importante a nossa representação ali no CEMAS Reginete viu como a gente no Parcenon mostrando para Manuela para o Rosseto a gente tem pessoas muito importantes e uma delas vai falar agora que é a Reginete Boa reunião Juscemara Bom cumprimentando então a Manuela e o Rosseto Rosseto é nosso vizinho aqui mas bem-vindos então na nossa região também gostaria aqui de cumprimentar a Michele e a Cris as nossas presidentes de Zonal da 113 e da 159 e também aqui fazer uma referência a Babadiba nosso mais velho da tradição de matriz africana e cumprimentando essas pessoas eu cumprimento a todos e a todos os vereadores Olibone aqui da nossa região Jefferson olha o camarada Jefferson estou vendo a Bruninha a Ângela Comunal a minha colega Abigail enfim então dizer o seguinte tentar ser bastante breve porque todas as falas aqui que antecederam já trouxeram uma reflexão importante mas eu vou insistir trabalhar dois temas que eu acho que são que é fundamental aqui na nossa região primeiro antes de entrar nos dois temas dizer que essa região aqui da Grande Parthenon da 159 da 103 historicamente foi uma região de esquerda tá no último nos últimos períodos a gente perdeu muito espaço aqui eu trabalhei sempre como a minha as minhas urnas sempre aqui no colégio champanhar e ali era sempre 70 80% esquerda PT os partidos de esquerda nas últimas eleições isso começou a gente perdeu muito espaço assim como perdemos muitas lideranças aqui da nossa região para partidos de centro-direita então nós precisamos ter um diálogo muito forte aqui propostas muito bem estruturadas para reconquistar essa base então dois temas que eu acho fundamental que já foram tratados habitação eu aqui moro na 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 frente da minha casa tem os sobradinhos que o que o livro Dutra fez no programa de regularização fundiária e na Bento bem na Bento ali quase na esquina tem os condomínio do minha minha casa minha vida que foi a Dilma e logo acima tem uma enorme ocupação abandonada com mais de 700 de 700 famílias né e tu vai mais acima tem outra ocupação então eu moro aqui quase no morro da cruz né no pé o babadiba mora no pé direita mora no pé esquerdo do morro da cruz né então é fundamental é fundamental que a gente tenha um programa de regularização fundiária que garanta a titularidade da terra né e uma política habitacional para essas famílias junto com isso é importante trazer para mim que nessa região não tem nenhum equipamento de lazer de cultura e lazer nessa região aqui do do que é a composição é quase que majoritariamente de pessoas negras né e daí já entro no segundo ponto que eu acho importante ter que a pauta do enfrentamento à violência que o Dilma bem trouxe que a pauta da segurança pública né aqui sim finalizando que a pauta da segurança pública nós precisamos eu sei que é um tema difícil de tratar que é um tema caro mas nós precisamos ter a coragem e fazer esse debate como que nós vamos não basta a gente dizer que a nossa juventude negra está sendo exterminada que está sendo assassinada nós temos que ter políticas para fazer esse enfrentamento e daí são equipamentos de cultura e de lazer é escola é creche é empregabilidade geração de trabalho e renda e é uma política de segurança pública que proteja a cidadania e que proteja o direito principalmente dessa população que é alvo da violência e para finalizar Ana de verdade o outro tema que é fundamental aqui que já foi trazido é o transporte público gente o transporte público está no processo de precarização e o prefeito tem dito que o Uber esvaziou os ônibus não é verdade o que esvaziou os ônibus é que as pessoas não têm dinheiro para pegar ônibus para andar de ônibus o transporte público é muito complicado caro na nossa cidade além de precário nós temos dialogado com as mulheres aqui tanto do Morro da Polícia quanto do Morro da Cruz várias organizações de mulheres elas não saem antes da pandemia já o ano passado não saiam para procurar trabalho porque quando saiam tinham que sair a pé a pé porque não tem dinheiro para pagar ônibus então nós precisamos também ter uma política que encante a cidade nessa questão do transporte público que já foi pauta de tantas de tantas mobilizações eu acho que aqui a gente tem uma potência enorme nessa região do Parthenon mas precisamos ter uma política muito bem definida e um diálogo transparente direto com a nossa população que é majoritariamente negra excluída e violentada pelo poder público Obrigada Regenete Manu Roseto e demais companheiras e companheiras camaradas recebem uma mensagem agora da deputada Maria do Rosário mandando um grande abraço dizendo que está junto conosco só não está aqui porque realmente já tinha compromissos em outras lives e não conseguiu se liberar para dar uma passada e dar um recado então deixar esse abraço dela aqui para vocês quero chamar agora na sequência a companheira camarada Abigail Pereira nossa suplente também de senador senador suplente assim como a Regenete a Regenete disse que não é então me corrija Abigail concorreu para ser senadora majoritária suplente de senadora é Cleonice e Regenete mas é nossa colega de fé e acreditamos que um dia será nossa senadora assim eu também espero para conversar poderá ser uma vereadora junto conosco Abigail Alô Oi boa noite boa noite boa noite minha prefeita Manu meu vice-prefeito Miguel Roseto grande abraço Aninha Michelle e Angela comandando hoje nossa a nossa reunião nosso encontro aqui né é quero cumprimentar também amigos da gente né Juscemar o Jefferson Edinho o Nelson e Dilmaí Regenete enfim gente acho que a maioria de vocês aqui colocaram bem o quadro né dramático que vive o nosso povo de Porto Alegre hoje né é a redução das políticas públicas o abandono da cidade quer dizer fazer governar uma cidade é fazer escolhas né e opções né e o governo o Marquesão optou por não investir no povo em dar melhores condições de vida pro nosso povo e cuidar da nossa cidade cuidar do nosso povo né então quando se fala aqui da falta de moradia essa questão gritante da habitação porque veja bem o Partenon com toda essa região grande do São José Santa Cruz Santa Maria Santa Catarina toda essa essa área lindeira ali do Parício Borges né vai mostrando que a cidade cresceu as famílias se desmembraram e os conjuntos habitacionais como aqui foi dito o Marquesão não fez uma casa não entregou uma moradia né então é uma situação dramática né da cidade essa questão da moradia né a necessidade de creches a questão da nossa juventude que parte da juventude tá sendo cooptada pelas drogas e pela falta de perspectiva mesmo né e aí muitos aqui falaram da questão da violência e nós sabemos que também a política do Marquesan não apostou em criar frentes de emprego e de renda né não ajudou o nosso povo também a buscar essas alternativas né e hoje nós estamos vivendo não dá também pra gente deixar passar em branco esse momento dramático que nós estamos vivendo hoje em Porto Alegre em que mais uma vez mais um decreto aqui do prefeito né que é quase beira o lockdown né ou seja tomou medidas mais rígidas agora como o povo diz parece que tá tocando uma gaita né porque hora fecha hora abre hora fecha hora abre hora fecha algumas coisas hora abre outras coisas e assim parece que tá brincando com a vida do nosso povo né e só tem se limitado a fazer decreto assinar decreto se abre ou se fecha e cadê as medidas na área da proteção social cadê o anúncio de testagem que vai fazer se vai abrir determinado setor bom esse setor precisa então de testagens né é nada de abrir mais um leito nada né se tu não tem anúncios nenhum nesse sentido da proteção social e tudo que aqui foi dito de todos esses problemas levantados eu queria terminar Ninha antes que tu me chame atenção aqui eu queria terminar com uma máxima que eu acho que tem sido quase que um mantra pra nossa próxima prefeita né quando ela afirma quando a Manu afirma que nós queremos uma Porto Alegre uma cidade pras mulheres né porque quando uma cidade é boa pras mulheres ela é boa pra todo mundo e aqui tá colocado quando se levanta essa questão da falta da moradia da falta de creche para as nossas crianças a questão da violência a questão de falta de espaços de lazer o transporte público que é o caos porque tu não tem uma política de mobilidade urbana né quando tu levanta todos esses problemas quem é mais atingido nós sabemos que são as mulheres são as mães são as mulheres no geral então eu confirmo essa máxima e luto por essa pra que a gente dê conta de que Porto Alegre seja uma Porto Alegre amiga das mulheres eu termino dizendo gente que essa região viu minha querida Reginete que sempre foi uma região posicionada esquerda posicionada de forma progressista né que a gente perdeu um pouco perdeu um pouco mas ainda é uma é uma região que tem lado eu as eleições que participei as eleições majoritárias ao lado ali do senador Paim né a minha maior votação né que a Reginete corrigiu eu não sou suplente eu concorri na chapa né e concluindo e a gente fez ali cerca de um milhão de votos né e a maior votação que eu tive foi exatamente nessa região é do Parthenon né então eu agradeço essa comunidade e aquilo que a gente perdeu Reginete nós vamos tratar de trazer de volta para a nossa chapa Manuela e Rosseto que vai ser essa região é a região que mais vai dar votos para a nossa chapa obrigada gente uma boa noite obrigada e camarada Abigail e sim a região do Parthenon ali as zonais né 159 113 sempre foram na sua maioria votação pela esquerda né e por isso muitas lutas muitas representatividades aqui né muitas pessoas que representam aí o o povo né agora quero chamar uma queridona da gente né que é minha querida né também é a Bruninha Rodrigues né e minha pré-candidata vereadora obrigada Bruna vamos falar aí Bruna tudo certo aí tchau 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 tô te vendo tô com umas tranças novas lindas você acende o meu agora não Bruninha acho que tenta entrar sair e entrar de novo pode ser eu acho que a amiga eu tenho que desligar tô agora Angela agora sim melhorou tão ouvindo sim então gente queria iniciar aí saudando a Michelle e a Angela né nome das gurias eu saudo a nossa reunião queria aqui também mandar um abraço bem carinhoso saudar a Reginete e o Dilmaír que representam pra mim a nossa ancestralidade né essa galera a nossa turma que vem antes como a gente tem cotidianamente o compromisso de fazer e queria saudar Manu e o Rosseto dizer que essa é uma região que eu tenho muito carinho é a região em que eu tenho parte da minha família né e que eu queria falar mais especificamente sobre três temas alguns deles naturalmente já foram falados aqui um deles é a moradia Manuela conhece bem essa região né a gente quando a Manu dirigia a subcomissão da moradia nós fomos visitar essa região e nós tivemos ali na ocupação São Guilherme uma das das maiores ocupações da cidade né e quando a gente fala de moradia a gente precisa compreender que as nossas regiões crescem mas as nossas estruturas elas vão ficando cada vez mais deficitárias né essa é uma região em que o saneamento básico ele quase que não existe há muito tempo não vamos esquecer que essa é a região que uma mulher foi levada pela chuva há um ano e meio um pouco mais um pouco mais de ano atrás né fruto da ausência do estado é uma região marcada pela ausência do estado né a Rafa falou um pouco mais falou um pouco antes de mim e falou sobre as ficais quem anda nessa região Manu tem a oportunidade de encontrar e não é um prazer encontrar o volume de crianças ocupando as sinaleiras é natural que as ficais aumentem né porque as crianças elas não estão em casa elas estão tentando ajudar as famílias a sobreviver quem tem passado pelas sinaleiras da Ipiranga e da Bento tem visto um aumento considerável das crianças na rua isso é fruto do empobrecimento das famílias né quem eu cotidianamente falo com as lideranças ali a Ângela é uma delas a Maria Luísa outra e as gurias falam o Instituto se fosse você teve presente ali doando cestas básicas para aquelas mulheres né então a gente precisa olhar para essa região e entender que o poder público ele não está presente ali e não está presente ali gera para a gente consequências né a gente falou aqui também da juventude eu recebo mensagens todos os dias a gente também foi na escola Padre Rambo que é naquela região quando a Manuela ainda fazia debates em escola e eu encontrei vários jovens andando por ali que falam me lembro de vocês quando tu e a Manu iam na escola mas hoje a gente não tem não é só a escola que está fechada é a porta completa fechada né porque essa gurizada não tem oportunidade hoje a gurizada que sai do ensino médio vai para onde faz o que né é uma ausência de oportunidades tem uma lacuna na vida dessa juventude que infelizmente gente vamos a Manu sempre dizia isso e nos debates a gente a gente quando é jovem a gente tem um espírito muito forte de ocupação de espaço infelizmente quem proporciona para a nossa juventude hoje a ocupação desse espaço é o tráfico de drogas esse do espaço da nossa juventude se colocar como protagonista infelizmente né não é à toa que essa é a região em que mais então eu queria dizer aqui Manu que o desafio é muito grande né o desafio é o grande de fazer com que a prefeitura se faça presente no sentido do saneamento básico de dar dignidade para as pessoas de dar oportunidade para a nossa juventude e também de fazer com que as nossas famílias não que a gente não seja eu tenho dito uma coisa eu acho que a gente vai virar a capital dos miseráveis né se a gente continuar nesse ritmo a gente vive um empobrecimento muito grande então o desafio é fazer com que a gente consiga recuperar a dignidade das famílias beijão para todo mundo e uma ótima reunião para nós beijo obrigada por um importante aqui o recado que eu traço queria convidar a Vanessa Rosa ela é uma das pessoas da coordenação das mulheres solidárias da TUCA ali onde a Lacy também coordena no campo da TUCA né eles fazem um trabalho bastante importante ali tá por aí Vanessa boa noite boa noite boa noite a todos eu agradeço o convite feito pelo nosso amigo nosso companheiro qual eu tenho o maior orgulho e referência aqui no campo da TUCA o Antônio Matos quero saudar todos Manuela Miguel e participar dessa reunião no momento nós eu e mais algumas vizinhas amigas nos juntamos com a associação né comunitária do campo da TUCA foi agora nesse momento de pandemia né nós criamos o comitê solidário mas os problemas né as faltas são coisas cotidianas coisas de muitos anos eu né mulher negra jovem mãe tenho dois filhos e todos esses encaixam em todos né primeiramente um fato bem relevante aqui na nossa comunidade e também ao redor em todo o Parthenon onde eu tenho parentes é a questão da do assistencial com as crianças eu mesma já tive problemas em deixar no universo né meu filho a questão de programas antigamente havia programas da escolinha de futebol aqui no campo da TUCA também não se tem mais e é um grande problema é uma tristeza a gente vê em cada esquina crianças a gente não fala não estou falando nem de jovens eu estou falando de crianças sete oito anos que já estão nas esquinas dependendo de uma oportunidade na verdade né de um acolhimento de algo que nós a sociedade nós é o nosso comprometimento né mas só que não não tem não tem muitas crianças aqui na vila eles estão em esquinas eles estão na madrugada eles estão a merced de tudo e de qualquer coisa por essa falta essa falta de um espaço muitas crianças eu sei que não queriam estar numa esquina que não queriam estar correndo por aí estar pra lá estar pra cá mas então por quê? porque não tem no momento que há um programa pra colher como certeza essas crianças estariam nós temos aqui dois programas nós temos a associação o serviço de atendimento mas claro que não atende todas 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 as crianças a minha maior falta é essa que eu tenho a falar também em relação a violência a violência realmente eu tive eu sofri na pele um caso meu filho ele ganhou uma bicicleta de aniversário e isso saiu a sorte que ele estava junto e ele estava indo um pouco na frente ele tem oito anos nove anos de idade e ele foi parado pela uma patrulha da brigada militar e eles queriam saber da bike quem era aquela bike e eu estava com ele mais atrás e aí a bike é minha e eu já falei que eu sou trabalhadora e eles eu não te perguntei e foi sabe uma situação bem constrangedora e é o que acontece e nesse caso ainda foi infelizmente o mínimo porque a gente vai acontecer coisas bem piores e a gente em alguns casos a gente tem que ficar lá ou sabe sua fã então essa criminalidade na comunidade e também o medo nós somos oprimidos em alguns casos a gente tem que ficar calado né dois minutos pareço já vou finalizar ok a questão da moradia também nós temos agora nesse momento de pandemia onde a gente mais para para pensar nessa não fique em casa com certeza temos que ficar em casa mas a gente sabe que as famílias moram às vezes em dois cômodos oito pessoas com crianças então é isso que eu queria passar eu estou junto nós estamos convidando também todos para ver conhecer nós estamos fazendo esse projeto social muitas mães de família a gente se une a gente está fazendo entregas de marmitas a gente está juntando roupa o que a gente consegue fazer pela comunidade nós estamos fazendo então também convido todos para ver se conhecer tá muito obrigada boa noite a todos boa noite obrigada Vanessa muito obrigada chamar agora o nosso camarada Jefferson Henrique Jefferson talvez falar boa noite gente tudo bem queria cumprimentar a Angela que está coordenando os trabalhos a Michelle um abraço na Manuela um abraço no Roseto muito carinhoso acho que vocês são vozes certas para essa empreitada acredito muito em vocês acho que essa energia que vocês têm nos representam eu queria dizer o seguinte contribuir para o que é o Partenon para o que é essa região um pouco da fala do Babadiba um pouco da fala do Matos que essa é uma região historicamente em que os negros moravam e depois ela foi se miscigenando se completando mas esse é o bairro que insiste em dar certo porque é o bairro que insiste em dar certo mesmo o poder público tendo dirigido o hospital psiquiátrico São Pedro para lá mesmo o poder público tendo criado o instituto psiquiátrico forense naquela região mesmo o poder público tendo levado três quartéis para lá de cavalaria de cavalaria mecânica não mecânica infantaria mesmo tendo a cadeia pública lá quase uma população de 5 mil jovens presos muito deles os clientes são infelizmente a nossa juventude desse bairro mesmo esse bairro tendo lá o QG da Brigada Militar do Batalhão de Choque historicamente é daquela região depois foi levado mais para a área da cadeia pública mesmo ali um bairro primo-irmão do Partenon que é a Lomba do Pinheiro não tendo escola de segundo grau eu não sei se ainda tem depois a Maristela vai me falar na sequência mas eu acho que ainda não tem então esse é um bairro que insiste em dar certo em que a juventude negra eu sou morador do bairro me criei ali e a gente insiste em dar certo a gente insiste em ter os nossos ancestrais como o Antônio Matos Alessio o próprio Babadiba a Reginete a gente insiste o nosso povo insiste em lutar no meio de todas essas dificuldades eu queria primeiro tem tudo isso mas eu acho que esse é um bairro que também é um bairro efervescente é um bairro do Daguedes é um bairro do Nitrodi do Tonho Croco do Jorge Tarol do Samba Rock do Carnaval do Rap do Skate é um bairro do futebol nós temos muitos atletas do Grêmio do Inter originários daquela região ali que saem claro depois a galera vai ao mundo etc e também queria pegar um pouco assim eu acho que nas nossas gestões a gente conseguiu fazer uma inversão de prioridades com a questão do orçamento público através do orçamento participativo de saneamento da pavimentação da qualificação do ônibus das escolas infantis a Alessi foi uma liderança enorme nesse processo a gente sabe o histórico da Alessi na região do Matos da própria Ângela o Dilmair e a gente fez muita coisa pelo bairro mas eu vejo assim eu acho que a gente tinha que dar um grande salto porque os serviços e determinados investimentos nós sempre nós sempre teremos que realizá-los que fazer mas eu acho que a gente tinha que dar uma inteligência para esse bairro um departamento de inteligência para a juventude se articular para a nossa juventude produzir música produzir rap produzir cultura produzir esporte porque olha só inúmeros de equipamentos que eu citei são todos equipamentos da loucura equipamentos da repressão equipamentos que acabam com a individualidade do ser humano ou equipamentos que padronizam como exército abrigada os reformatórios que são a cadeia central hoje o presídio o sanatório partenon são só órgãos totalitários e órgãos da repressão só órgãos para acabar com as das pessoas de forma assim eu vou encerrar eu acho que é o grande desafio e eu acredito muito na Manuela acredito muito no Rosseto a gente sente energia de vocês que a gente inverter isso afora esses investimentos afora essa coisa do cuidar da coisa pública a gente tem que movimentar aquela juventude botar lá para produzir aquele é um bairro que tem tudo para estourar aquela juventude é tremendamente capaz só faltam oportunidades eu acho que a gente tem que fazer pegar na mão aquela juventude e fazer um grande esquema não sei uma incubadora um órgão de articulação política eu não sei mas nós temos que fazer isso tem que estar no nosso planejamento isso tem que estar no nosso plano de governo acho que nós temos que ousar e encerro por aí obrigado pelo momento da fala um grande abraço para vocês obrigada já é sessão está na inscrito agora a vereadora Delicel não sei se ele está presente ainda acho que podemos ir para a próxima enquanto a próxima a próxima é a companheira Maricela Marcei está por aí Maricela só ligar teu microfone Maricela por favor Maricela está aqui Maricela só tem que ligar ela só tem que ligar o microfone a gente está vendo ela tem que ligar o microfone Maricela liga teu microfone por favor acho que ela caiu Maricela Maricela a gente tem mais algumas a gente vai fazer uma fala também acho que a gente pode encaminhar em outras ferramentas então Maricela muito especiais aí do Partenal Jane Brochado Leci peraí são três né e a Ângela comunal três guerreiras maravilhosas camaradas em nome delas eu inicio a minha fala dizendo pegando o gancho aí da questão do plano diretor de Porto Alegre eu sou estou representante do Partenal e Lomba nesse momento conselheira que é o grande desafio Roseto e Manu tem que estar na agenda urgente para discutirmos porque nós temos revisão do plano diretor de Porto Alegre começa esse ano e eleição do plano diretor eles largaram de mão estraçalearam com a AP e estão investindo tudo o que podem na questão da reforma da questão do plano diretor se preciso for eles vão extinguir estamos lá solicitando para vocês uma live urgente falei hoje com a Celeste para nós priorizarmos isso não vou me deter muito no assunto porque tem mais dois temas que eu queria falar rapidinho aqui mas essa da questão do plano diretor que nos trata como despachantes e não como um total onde a gente discute urbanismo e o meio ambiente não dá para aceitar ponto sobre isso segundo essa questão da cidade das mulheres queria frisar muito isso acho maravilhosa a questão da máscara roxa mas nós temos que lidar com a causa disso e a questão da soberania da independência econômica das mulheres passa por aqui a questão também de nós trabalharmos melhor essa questão com a independência das mulheres financeiras com a consciência que nós temos que ter dessa conquista da nossa cidade e colocarmos como crítica de Estado isso é fundamental casada com a política da denúncia que tem aumentado para caramba tem que vir a independência financeira e a organização das nossas mulheres que a grande maioria estão na economia informal e é aqui que nós temos que travar uma guerra muito grande junto com isso quero trazer duas questões sobre a questão das creches desde que eu estava no mandato aliás eu agradeço o Parthenon e a Lomba sempre porque 60% dos meus votos sempre passaram pela Lomba e o Parthenon e a 159 sempre a esquerda teve a frente o PCdoB conhece bem essa história o PT conhece bem essa história e nós temos que recuperar esse momento importante que são as creches noturnas nós sempre trabalhamos com essa perspectiva e brigávamos inclusive na frente popular por causa disso nós temos que trabalhar se à noite nas estruturas das associações se não for possível nas estruturas do município que hoje elas já estão estabelecidas e a outra é a questão dos Enem não é possível que as nossas meninas as nossas mulheres que vão trabalhar à noite não tenham acolhimento dos seus filhos nós fizemos a experiência aqui no Quilomba na Lomba do Pineiro onde nós fizemos esse acolhimento e nós estamos agora partindo radicalizando a questão da política de gênero um corte radical nesse aspecto porque se não é possível na questão legal nós vamos chamar de acolhimento onde nós criamos uma estrutura de acolhimento onde nós fizemos desde a gestão escolar até a alimentação mas também do acolhimento dessas mulheres que seja das 18 horas até as 10 horas da noite enquanto estão em aula então acho que são coisas que nós podemos contribuir muito a questão da sociedade através do plano diretor fundamental a questão do enfrentamento radical da questão da economia na economia informal junto a essas mulheres chefes de família e a terceira é a possibilidade de fato delas poderem estar com a tranquilidade de poder se qualificar profissionalmente de poder se fortalecer na questão educacional e poder ter uma cidade que seja inclusiva para todos então era isso queria deixar deixar meu abraço na 159 maravilhosa que foi coordenada pela 113 também com a Michele parabéns para vocês gurias acho que foi muito bom a gente fica brigando aqui para falar mas é só porque a gente quer falar mesmo então Jefferson que alegria te ver também a Alessi lá no ladinho do mato ao lado de uma greve agora a Alessi roubou a tela para toda ela o Antônio que foi pulando como? estava dizendo que agora a Alessi roubou o celular pegou toda a tela para ela jogou o mato muito bem é isso aí tem que tomar conta beijo Manu obrigada Maristela é verdade tem que pedir a fala porque é muito importante a gente ouvir feliz com essas mulheres maravilhosas de luta que vamos elegermos uma mulher jovem para nós Nessi obrigada um abração queria chamar então a companheira Angela Comunal para fazer também a sua fala pela região boa noite então de novo boa noite pessoal eu me escrevi porque tem algumas coisas só nos encaminhamentos eu não vou conseguir não vou conseguir falar o Partenon se a gente olhar ali histórias dos bairros ele se forma a partir de muitas ocupações e eu quis me escrever até porque a gente fala e daí teve uma fala da questão do DMAB o DMAB era muito forte e tem áreas aqui que são do poder público que na mão do DMAB então assim muitas das nossas áreas dessas lideranças que aqui falaram também estavam em processo de regularização fundiária na época da administração popular então assim ele se formou o Partenon se formou por muitas ocupações Campo da Tuca São Judas Cachorro Sentado que são áreas estaduais Morro da Polícia Morro da Cruz e agora nós temos essa ocupação que foi citada algumas vezes aqui acima ali dos prédios do São Guilherme que é uma grande ocupação é uma das maiores ocupações de Porto Alegre que é a ocupação Altos da São Guilherme tem mais daí assim vou colocar para vocês tem mais de mil famílias eles ocuparam uma área que até seria possível uma ocupação na nossa época de ocupações quando a gente começou as ocupações mas também ocuparam uma grande área de preservação por mais que muitas pessoas foram falando e foram orientando eles também ocuparam uma área de preservação e isso é o impactante aqui na região de ser isto mas é mais de mil famílias ali nessa ocupação Altos da São Guilherme a gente até convidou uma das lideranças para participar hoje e ela não conseguiu entrar depois me falou que não conseguiu entrar a gente tem que pensar algo a proposta disso para todas essas ocupações que ainda não tem o seu documento a sua regularização outra situação que eu quero colocar aqui é a rede de atendimento Partenon está colocado tem muitos morros tem muita área que é difícil o acesso eu moro numa área que é difícil o acesso se a gente quiser ir até a Bento é um quilômetro e pouco a descida do morro para subir imagina um quilômetro e pouco na subida fica muito difícil e a rede de atendimento a rede de atendimento então ela é precária ela tem sim tem a crédito com o Gijo tem a crédito do Morro tem o SAF que tem ali na Cruz tem o Instituto Murial mas ainda é bom a gente no Morro da Cruz e nas suas descidas São Guilherme ali como a Reginete falou não tem uma praça nós temos uma pequena praça que foi agora reformada pelo poder público que é mínimo é a única pracinha que a gente tem se a gente quer uma praça para levar as crianças tem que ir até a Ipiranga próxima à Ipiranga para fazer alguma alguma atividade com essas crianças então é muito precária a nossa rede de atendimento acho que a gente tem que pensar algo para essas duas questões que são as mais impactantes eu acho na minha opinião no Partenon é a questão habitacional porque está subindo os morros e é perigoso era de risco e é cada vez mais subindo porque as pessoas precisam morar e também a questão da rede de atendimento tanto que isso inclui também a questão da educação hoje os nossos jovens eles param ali na oitava série ou nona série que é onde terminam nossas escolas no morro porque depois o próximo é muito longe e daí tem passagem tem várias outras questões então a gente poder pensar numa estratégica de colocar isso para a comunidade nessas duas questões habitação e rede de atendimento Pessoal, vamos ir para o encaminhamento para você e tu vou fazer então um fechamento aqui logo passo então para a Manu e para você fazer a fala final eu fiz alguns apontamentos aqui sobre que os companheiros e companheiras falaram rapidamente vou fazer um relato aqui só para a gente deixar registrado alguns pontos que foram tratados aqui habitação a questão da regularização fundiária ressignificação do DEMAB na segurança pública liberação de recursos para essa pasta especialmente no enfrentamento à violência especialmente na educação a falta de vagas na educação infantil e creches ampliação do turno integral a dificuldade de acesso das crianças a essas escolas a proteção à criança de forma geral no âmbito da criança adolescente a questão da disponibilização de esportes da cultura que envolva a juventude também visto também nos números crescentes de violência e a morte de jovens negros assassinato de jovens negros e na cultura também a questão da descentralização a retomada da cultura e dos espaços culturais da região no ponto de saneamento básico ali a questão especialmente daí do arruinho que é uma situação de abandono e assim são tantos outros da região no BNLU né a proposta ainda também que a gente já colocou em prática mas queria que dar uma retomada sobre o programa Bata Fora o vereador Alibona referenciou transporte público desrespeito dos horários e medidas de proteção a covid que não estão sendo respeitados a precarização e o alto valor das passagens de ônibus no ponto da saúde a defesa da UPA Partenon o aumento dos atendimentos na atenção básica nos serviços públicos ainda aumentar a oferta as redes de atendimento nas mulheres especialmente ali as necessidades de medida necessidade de medidas da economia para dar autonomia às mulheres a fim de tirá-las da situação de violência muitas mulheres nessa condição assim nas vilas aqui nas comunidades do Partenon na assistência social o alerta então da Gizemara sobre a transparência na FASC sobre o processo de distribuição de cesta básica isso é para todo o período próximo e a também o que a Maristela nos trouxe sobre a articulação do nosso campo para o próximo período do plano diretor também de Porto Alegre traz bastante bastante importante que a gente esteja se organizando enquanto campo político para poder participar desse processo eleitoral do plano diretor colocar os nossos delegados lá e as nossas propostas também da minha parte queria só lembrar aqui sobre uma questão que piorou bastante assim também aqui nos bairros do Partenon que na verdade já era ruim já foi já teve ruim agora parece que piorou muito mais é o abastecimento de água toda a parte alta aqui do Moço óbvio com a falta de água constante alguns pontos abastecidos ainda há mais de 5 anos com caminhão pipa isso é um grande problema assim e aí nesse sentido a gente fica regredindo nos anos 90 e as ruas também que foram conquistadas pelo APE tão esburacada mal conservada e a recuperação na verdade tem que ser total devido ao descaso do último período falta também a manutenção da rede de esgoto que é constantemente ruim e a iluminação pública que está precária em muitos pontos eu fico no bairro Patemão agora pouco deu um pique de luz eu até achei que eu ia cair da reunião mas felizmente segurou mas tem sido bastante constante então por fim o que a gente tem aqui oi posso só dar uma palavrinha rapidinho por favor é que eu cheguei atrasada na reunião estava trabalhando então quero dar boa noite para todos agora que está acabando mas acompanhei consegui acompanhar enquanto presidente da Zonal 159 eu abri mão de mediar a reunião junto com a Michele para garantir uma participação equitativa PT e PCdoB e aí a gente então colocou a companheira Ângela para estar junto com a Michele mas estou aqui acompanhando foi maravilhosa a reunião parabéns Manu Roseto meninas todo mundo obrigada Cris um grande abraço minha companheira aqui na Zonal obrigada obrigada por fim então como eu estava falando o que a gente tem apresentado aqui pelo menos nessa plenária é uma percepção de todos e todas assim de que piorou a realidade e a região e a qualidade de vida da nossa população devido a esse abandono pelo poder público infelizmente nesse último período então da minha parte eu acho que é isso quero agradecer o convite e a presença de todos e todas vou passar para o Roseto então vou fazer um salve eu sou bem rápido assim viu Manuela vai encerrar a nossa reunião e agradecer e cumprimentar vocês a Ângela que bonito a Michele a Cris agora enfim todas as nossas lideranças do Partenon e lembrar eu estava escutando vocês aqui e é impressionante essa história política que nós temos que cada vez dar potência em 18 nosso projeto político que eu representei nós fomos maioria nós ganhamos 103 na 159 nós fizemos 30% de votos que é um piso importante para nós a gente na nossa história a gente pega a força nela a gente aprende com ela e enxerga o futuro o desempenho do Haddad e da Manuela foi extraordinário então nosso projeto político tem muita base social eleitoral é isso mesmo perdemos espaços mas nós estamos lá nós estamos firme e presente e nós temos todas as condições de agora nesse ano eleitoral nesse período reagrupar nossas forças com muita unidade com muito companheirismo e pensar uma cidade liderada pela Manuela pelo nosso projeto pensar para frente então é uma referência que eu acho muito importante porque essas histórias nos dão força e se dependesse do Partenon eu estaria no segundo turno disputando o governo do estado e a Manuela estaria lá nos representando é disso que se trata é assim são vitórias logo ali atrás importantes que nós tivemos eu quero só dizer para vocês como é bom começar a semana assim como é bom começar escutando eu acho que tem uma tem uma força a ideia da fala do respeito essa ideia de nos escutarmos e nos abraçarmos e nos encontramos que é muito forte e eu como vocês fico lembrando de tantas reuniões populares do AP dos conselhos setoriais de uma cidade que aprendeu a se conhecer seus bairros suas regiões a cidade inteira eu orgulho de falar que morava em Porto Alegre vendo as coisas melhorarem eu acho que é esse sentimento que nós temos que passar essa confiança de que nós estamos preparados para governar que a Manuela está preparada que nós estamos preparados para voltar a governar e melhor a cidade de Porto Alegre e que é possível governar melhor nós vamos pensar o Brasil vamos pensar o Rio Grande do Sul mas eu acho que essa mensagem forte ele é muito importante passar essa confiança de que é possível assim melhorar a cidade você sabe que na sexta com todos os cuidados eu encerro dizendo isso eu fui até a cruz do Morro da Cruz e é uma vista linda ali a gente vê todo mundo sabe o que a natureza ofereceu para a nossa cidade mas também a gente enxerga a desigualdade que a cidade ofereceu para nós a gente enxerga todos os nossos morros enxerga todo o Partenó vai até lá no fim da Ipiranga enxergando as desigualdades da cidade nosso povo subindo nos morros de uma forma perigosa áreas de risco e eu acho isso quer dizer eu quero ver bateu muito todas as falas a fala da Vanessa a fala do Jefferson que bom te ver de novo meu amigo essa ideia de que a gente insiste em dar certo é assim mesmo é impossível desistir desistir para nós é impossível então essa ideia de insistir em dar certo eu quero terminar com isso é muito forte então tamo junto tá gente gente quem que vai me passar a palavra vai ser a Michelle já roubei a palavra eu tava combinando aqui com a Angela te chamar mas ela nem viu a mensagem eu vi agora eu vi agora ah ok então chama a Angela um beijo agora a vez né pra encerrada aí a nossa reunião a nossa camarada aí futura prefeita de Porto Alegre Manuela Dávila meninas Angela Michelle Cris Redinete Antônio eu tava vendo Miguel eu tava pensando que contraditório que é né a gente nunca teve tão longe e ao mesmo tempo a gente nunca teve tão perto porque fiquei olhando a Maristela tirada minha amiga foi vereadora junto né eu fico aqui vejando que eu tenho que manter a pose né Maristela vi a cuca de Xambrão a Redinete de Xambrão se aquecendo frio pensei que loucura que é a gente tá tão distante e ao mesmo tempo mais próximo do que nós estaríamos se estivéssemos tô vendo vários visuais viu não sei se vocês tão mostrando de propósito ou não mas tem gente levantando os pantufos polibone mas eu tava pensando na contradição que é isso né porque ao mesmo tempo que a gente tá distante a gente tá um dentro da casa do outro isso pra mim tem um significado bem especial porque é segunda feira é um dos dias que a gente organiza a semana nós toda a nossa militância cada uma de vocês também tem a vida atravessada pela pandemia também tá preocupado com o trabalho ou com a falta dele também tá vendo os vizinhos os amigos às vezes o primo o irmão sem perspectiva né também tá vendo tá preocupado com aquele parente que tá seguindo as orientações equivocadas e não tá fazendo isolamento cada um de nós tem uma história dentro dessas casas que eu vejo uma parte atravessada daqui como vocês veem uma parte da minha minha sogra mandou eu molhar mais a planta disse que a planta tava ficando muito feia nas lives falei pô minha planta ela tá bem cuidada a sogra me mandou mensagem molha mais que ela tá ficando feia então cada um de nós tem uma história e quando vocês cedem uma parte da segunda pra pensarem o futuro da cidade junto comigo e com o Miguel vocês nos dão muito num tempo complexo como esse então essa é a primeira coisa que eu quero dizer pra vocês agradecer muito né eu conheço olha de todos que falaram acho que eu conheço todos de muitas de muitos carnavais de verdade no sentido de carnavais mas de muitas batalhas e nós sempre tivemos do mesmo lado né nós que nos encontramos nessa noite o que eu quero dizer com isso o lado de quem defende Olibone uma cidade menos desigual a Bruna falou que nós não sejamos a cidade dos miseráveis sabe eu tenho olhado os dados de Porto Alegre e eu faço política na nossa cidade desde 99 mas com mandato desde o ano de 2004 Miguel né foi essa cidade que me elegeu vereadora foi essa cidade que me elegeu deputada federal e deputada estadual né e sempre me elegeu muito bem mas eu faço política esse tempo todo e eu nunca vi dados tão alarmantes de desigualdade dentro das regiões da cidade né então é uma cidade cada vez em que poucas pessoas tentam se agarrar a alguma riqueza e muitas pessoas vivem cada vez com mais pobreza o Miguel não falou hoje ele sempre me alerta sobre isso nós temos mais de 225 mil porto-alegrenses deve ter aumentado né Miguel eram 223 mil porto-alegrenses que vivem hoje com a renda emergencial e com Bolsa Família se nós colocamos uma pessoa como dependente de cada um desses nós chegamos a mais de 400 mil porto-alegrenses acho que isso nos dá a dimensão dessa cidade que a Bruna falou uma cidade que é cada vez mais pobre né em que mais pessoas vivem de forma fragilizada então eu vi com muita atenção vocês e eu quero só como eu falei no início essa reunião não é uma reunião em que nós falamos é uma reunião que nós escutamos mas como nós nos conhecemos há muito tempo eu quero só falar assumir dois compromissos genéricos com vocês mas que tem muita relação com a nossa luta a primeira é que não existe nada mais triste foi a Vanessa que falou eu estou catando ela aqui mas vocês vão mudando de lugar vão conectando vão desconectando vão caindo vão saindo para jantar vão saindo para dar banho nas crianças eu conheço como é que é essa hora mas a Vanessa falou que a gente não viva em uma cidade que trate de forma tão diferente as suas crianças se a gente quer ser uma cidade com perspectiva uma cidade com futuro isso não é uma frase lugar comum nós não teremos futuro nenhum se nós não garantirmos dignidade para as nossas crianças dignidade significa vaga na creche significa vaga na escola o Partenon foi uma das primeiras comunidades que quando chegou Miguel o documento das opiniões da nossa turma me chamou muita atenção a falta de vagas no ensino fundamental que nós universalizamos no Brasil no governo Fernando Henrique olha que nem eu nem o Miguel estamos aqui para elogiar Fernando Henrique entendeu vocês vejam quanto tempo faz eu nem votava eu nem votava naquelas eleições ainda e o Brasil universalizou o acesso ao ensino fundamental e a gente no Partenon hoje tem demanda para os anos iniciais do ensino fundamental que cidade é essa que pode ter numa mesma comunidade crianças que não entram no ensino fundamental crianças de oito anos foi isso que a Vanessa falou que são paradas pela polícia por serem negras enquanto do outro lado da rua outras crianças têm acesso a tudo e tudo também não é muita coisa Dilma né tudo não é muita coisa Dilma tudo é o que é a escola é a comida é o teto né é o cobertor numa noite fria como essa então eu acho que a gente tem que ter um pacto comum né que é a ideia de que todas as crianças vão viver com dignidade em Porto Alegre se nós não nos indignamos com a falta de condições de vida digna para as crianças nós perdemos aquilo que resta de humanidade em cada um e cada uma de nós e a segunda questão é que nós vamos pensar e nós estamos eu e o Miguel trabalhando talvez mais do que vocês imaginam porque uma parte grande das reuniões são fechadas né para construir um programa que coloque no centro a questão da proteção social para nós a proteção social é aquilo que garante dignidade para todas e para todos então se conecta a questão ambiental se conecta a questão da UPA na região né o Libone porque é o acesso à saúde e é o acesso à saúde mínimo né quer dizer que a pessoa saiba onde se referenciar uma região enormemente da cidade maior que a maior parte dos municípios do Rio Grande do Sul e do Brasil né pensem nisso é disso que a gente está falando quando a gente fala no Partenon eu cresci em Pedro Osório Pedro Osório deve dar uns 10 Partenon Miguel uns 7 Partenon né cabe 7 Pedro Osório dentro do Partenon é isso que eu quis dizer então é disso que a gente está falando né a proteção social para nós é a centralidade da garantia de trabalho e renda para as nossas mulheres porque se a gente quer fazer o pacto real pelas crianças a criança não fica voando no ar que nem poeira tem responsável né na nossa sociedade a maior parte dos responsáveis são mulheres vou adorar conhecer um bairro em Porto Alegre que não seja se alguém conhecer me leve que eu saia até do isolamento para lá conhecer um lugar onde as crianças são o Duca levantou o dedo aqui mas aqui eu já estou no isolamento onde a criança é responsabilidade meio a meio eu já estou nesse lugar mas um bairro eu não falei uma casa eu falei um bairro né então é garantia de trabalho e renda é preocupação com saneamento vocês falaram de saneamento muito né isso é preocupação com o meio ambiente que diz respeito a todos é preocupação com o DMAI alguém falou a gente está a gente está afinando uma proposta né Miguel fizemos uma boa reunião semana passada sobre o tema da regularização fundiária de mecanismos experiências que aceleraram digamos assim a regularização fundiária em outros municípios em outros espaços então eu queria dizer para vocês que eu achei felicíssima com a noite de hoje tanto por encontrar amigos e amigas tão queridas por sentir vocês tão animados e ao mesmo tempo essa animação ser uma animação indignada né eu acho que essa também é esse também é o nosso posicionamento político né olhar para o que acontece no nosso país e na nossa cidade não se indignar ouvir o relato da Vanessa e não se indignar não pode ser coisa de gente normal né a indignação faz parte do que nos levará à vitória em Porto Alegre gente eu quero agradecer muito a vocês que moram no Partenão nessa região e convidar a todas e todos para a quarta junto comigo e com o Miguel nós faremos um outro debate a mamãe já vai amor que é um debate temático sobre o tema da agroecologia e da produção de alimentos na nossa cidade né também tem relação tem relação direta com a visão de cidade que nós temos sobre como nós queremos ocupar os espaços da nossa cidade né e sobre como queremos viver e como queremos proteger Porto Alegre também garantindo soberania alimentar para a nossa gente um beijo grande muito obrigada meninas obrigada Miguel boa noite para vocês e tamo juntos boa noite gente cuidem-se viu cuidem-se boa noite obrigada boa noite pessoal mais a reunião boa noite Michelle e Angela obrigada ótimo foi um prazer foi um prazer obrigada muito prazer tchau 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 Miguel bom rever todos bom rever todos obrigada Bruna minha vereadora força beijo 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 pessoal tchau a gente podia ficar aqui até meia-noite não Angela abraço abraço muito alegria bom começo de semana a todos bom começo de semana tchau tchau